Bom dia, hoje nossa aula tratará do fenômeno de solidificação de metais. A solidificação está presente na quase totalidade dos processos de fabricação de materiais metálicos. Com raras exceções, como é o caso de produtos obtidos pela metalurgia do pó, todo produto metálico tem em uma de suas etapas de fabricação a solidificação. O exemplo clássico é a fundição de metais. Nesse caso, o metal líquido, ao ser vazado em um molde, assume sua forma interna. A solidificação de um metal ocorre pela remoção do calor latente que foi inserido durante sua fusão. A fundição é o processo mais econômico na produção de peças de geometria complexa em uma só etapa. Nesse caso, o metal líquido transforma-se em sólido com a forma desejada do produto final. Para ilustrar o processo de fundição, vamos apresentar a fundição em areia verde. Areia verde é areia mais 3% de argila. Olha, eu tenho metade de um modelo que foi colocado sob uma superfície dentro de uma caixa. Sobre esse modelo, eu peneiro areia, para ter areia fina, para resultar num bom acabamento da minha peça. Compacto, coloco mais areia compacto da periferia para o centro. Coloquei mais areia, compacto mais ainda com uma peça plana. Retiro o excesso. E giro o conjunto em 180 graus, expondo a minha metade do modelo que foi inserida anteriormente. Coloco a outra metade. Faço a marcação do maçalote, que é um reservatório de metal líquido, do meu canal de vazamento. Faço a marcação do canal que vai interligar maçalote, canal de vazamento e a minha peça. Coloco a outra metade da caixa. Coloco as peças que servirão para produzir o maçalote e o canal de vazamento. Adiciono areia peneirada, mais areia que foi compactada, foi retirado o excesso. Abro o meu canal de vazamento para limitar a turbulência. Turbulência do metal líquido sempre causa porosidade na fundição de alumínio. Retirei as peças. Agora eu tenho tudo pronto. Termino de cavar os meus canais, canal entre o maçalote e o canal de vazamento. Retiro as minhas metades do modelo cuidadosamente. Coloco um macho constituído de material cerâmico. Esse macho vai permitir um vazio na minha peça. Remonto as duas metades. Retiro o meu metal líquido do forno e faço o vazamento. Notem o metal líquido aparecendo no maçalote. Após a solidificação do metal e o resfriamento do conjunto, eu faço a desmoldagem e tenho a minha peça final. A solidificação nada mais é que uma transformação de fase. E como toda transformação de fase, ela pode ser induzida por mudanças nas condições termodinâmicas do meu material. Uma transformação de fase ocorre quando uma nova fase torna-se termodinamicamente mais estável que a antiga. Ou seja, quando a energia livre de Gibbs da nova fase é menor que a da fase antiga. A energia livre de Gibbs é definida a partir da entalpia H e da entropia S de um sistema material. Ou seja, G vai ser igual a H menos T de temperatura, S de entropia. Delta G, que é a variação de energia livre, vai ser igual a variação da entalpia menos temperatura vezes a variação da entropia. Mas como a variação da entropia é igual a variação da entalpia dividido pela temperatura de fusão, eu posso reescrever a variação de energia livre como sendo ΔH menos T de temperatura do meu material vezes a variação de entalpia do meu material dividido pela temperatura de fusão do meu material. Por convenção, se o processo é exotérmico, ΔH é menor que zero. Se o processo é endotérmico, ΔH é maior que zero. Uma transformação de fase ocorre de forma espontânea quando ΔG é menor que zero. A solidificação, ela ocorre em duas etapas, nucleação e crescimento. Nucleação da nova fase e o crescimento dessa nova fase. A nucleação pode ser definida como o modo de formação do núcleo da nova fase dentro da fase mãe, ou fase antiga. A nucleação pode ser de dois tipos, homogênea ou heterogênea. Nucleação homogênea é aquela que ocorre sem a interferência energética de agentes externos. É muito difícil disso ocorrer. A nucleação heterogênea ocorre com a interferência energética de agentes externos. Esses agentes externos, eles podem ser substratos. Sobre eles vai ser nucleado o meu material. E onde que eu encontro esses substratos? A parede do molde, agentes nucleadores, impurezas do meu metal líquido. Para a nucleação ocorrer, a temperatura do meu material deve ser inferior à temperatura de fusão ou da temperatura líquidos. Nesse caso, eu vou ter um super resfriamento. Ou seja, a temperatura do meu material, ela vai estar abaixo da temperatura de fusão ou da temperatura líquidos. Já o crescimento, ele pode ser definido como o modo de crescimento dos núcleos e depende da taxa e da direção da retirada do calor do líquido. Se o fluxo de calor é direcional, há uma tendência dos cristais crescerem numa única direção. Se o fluxo não é direcional, os cristais crescem sem uma direção preferencial. A velocidade da solidificação, ela é, nada mais é que a velocidade de nucleação, mais a velocidade do crescimento da minha nova fase. A velocidade de nucleação depende do número de embriões que transformam-se em núcleos e do movimento de átomos por difusão junto aos núcleos. A velocidade de crescimento depende do super resfriamento do meu material e também da mobilidade atômica. Nesse gráfico, eu tenho a minha temperatura de fusão e três temperaturas. O que se constata é que em T1, a velocidade de nucleação, ela é um pouco baixa. E a velocidade de crescimento é alta. Nesse caso, se a minha transformação de fase ocorre nessa região, numa temperatura próxima de T1, eu vou ter poucos núcleos com crescimento rápido. Isso se traduz numa microestrutura com poucos e grãos grandes. Poucos grãos e todos eles grandes. Já se a minha transformação de fase, a minha solidificação ocorre em T2, eu vou ter a velocidade de nucleação vai ser alta e a velocidade de crescimento vai ser baixa. Eu vou ter muitos núcleos com crescimento lento. E como resultado, eu vou ter muitos grãos, mas esses grãos serão pequenos. Já se a minha transformação de fase ocorre numa temperatura muito baixa, onde a difusão atômica é muito baixa, a velocidade de nucleação vai ser baixa e a velocidade de crescimento também vai ser baixa. Nesse caso, o processo torna-se inviável e possivelmente a transformação não ocorra. Na solidificação de um lingote de metal, de um material metálico, em função da nucleação e do crescimento, que dependem diretamente do molde utilizado, dos elementos adicionados ao metal líquido, e também da forma como a transferência de calor nesse sistema ocorre, eu posso observar três zonas estruturais. Inicialmente, eu tenho uma zona estrutural, que é chamada de zona coquilhada, ela se localiza junto à parede do meu molde. Ela é constituída de grãos muito pequenos, que foram nucleados junto à parede do meu molde. Se a minha taxa de extração de calor for bastante elevada, alguns desses grãos vão crescer, aqueles que têm uma direção cristalográfica paralela ao fluxo de calor, vão crescer e vão dar origem à zona colunar. No final do processo, quando a transferência de calor se reduz, quando os gradientes térmicos se reduzem, os grãos crescem de maneira equiaxial, formando a zona equiaxial. A zona equiaxial, ela é constituída de grãos que são razoavelmente esféricos, ou seja, eles não têm uma direção de crescimento preferencial. Se eu tenho uma nucleação muito elevada, eu posso ter zona equiaxial em todo o meu lingote. Por outro lado, se a minha taxa de extração de calor a partir do molde é muito elevada, eu posso eliminar a minha zona equiaxial. Junto com a solidificação, ocorre também um outro fenômeno, que é o fenômeno de crescimento dendrítico. Ao nível microscópico, ao nível microscópico, quando o líquido está solidificando, eu posso observar, sob baixas velocidades de solidificação, uma interface totalmente plana. Se eu acelero o processo de solidificação, acelero a velocidade de solidificação, ou também, se eu aumento a quantidade de soluto dentro do meu metal líquido, ou ainda, se eu diminuir, diminuo o gradiente térmico nessa interface, essa interface que era plana começa a ficar celular. Mais celular, com aumento da velocidade, mais ainda. Se eu aumento muito a velocidade de solidificação, ela deixa de ser celular e passa a ser dendrítica. Nesse caso aqui, ela está bastante dendrítica. Então, velocidade 8 é a maior velocidade de todas. Para ilustrar o fenômeno de crescimento dendrítico, nos anos 60, dois autores, Jackson e Hunt, eles estudaram a solidificação de compostos orgânicos que se solidificam da mesma forma que materiais metálicos. Então, dentro do microscópio, eles colocaram duas lâminas de vidro, colocaram o meu material orgânico a ser solidificado aqui, uma região era fria, uma região era quente, de forma que, com o movimento dessa lâmina, eles poderiam fundir ou solidificar o meu material. Olha o material se solidificando aqui, com uma velocidade razoavelmente elevada, eu tenho um crescimento dendrítico. durante o crescimento dendrítico, eu posso também ter segregação de solutos. Olha, recapitulando, quando eu tenho o molde, metal líquido é vazado, eu começo a formar um sólido, se a velocidade é razoavelmente elevada, o que acontece? Eu tenho um crescimento dendrítico. O crescimento dendrítico é só uma forma do sólido crescer a partir do líquido. Ao invés de ter uma interface plana, eu tenho uma interface na forma dendrítica. Toda vez que eu tenho um líquido se transformando em sólido, o líquido tem alta solubilidade de um dado soluto. É intuitivo isso. O sólido tem uma solubilidade menor. Então, o que ocorre é o mesmo que quando você faz um sorvete. Eu tenho um sorvete que é uma parte colorida, quando ele congela, eu fico com uma parte mais branca. Por que ocorre isso? porque na passagem do líquido para o sólido, o líquido, o sólido ao ser formado, ele não aceita a quantidade de soluto inicial e ele rejeita. Isso se chama segregação de soluto durante a solidificação. Nesse caso aqui, o soluto está sendo segregado e ele vai ficar na base dos meus ramos dendríticos. Se eu tenho bastante soluto, a minha temperatura líquido diminui e o que ocorre é que essa regiãozinha aqui, ela pode se quebrar, ela pode ser consumido pelo calor latente que está sendo liberado. Então, eu tenho diversos ramos dendríticos destacados aqui. Nessa imagem, eu tenho um molde e todos esses são grãos dendríticos. Nessa figura, num certo estágio da solidificação onde eu tenho líquido aqui, esses ramos dendríticos são destacados e eles fluem para o centro do lingote. Se eles crescerem, eles formam a zona equiaxial. Vamos ver nesse filme. Esse filme foi realizado em 1966 mas ele é muito importante para se entender a formação da zona equiaxial. Então, eu vou tratar da formação da zona equiaxial no meu lingote. Então, durante a solidificação de uma liga metálica com o crescimento dendrítico, à medida que o processo evolui, eu vou formando diferentes sólidos com diferentes composições em diferentes estágios da solidificação. Sólidos com altos teores de soluto têm menor ponto de fusão. Olha o que acontece durante o crescimento dendrítico. Essa regiãozinha aqui, por exemplo, ela vai ter muito soluto e ela começa a se destacar do resto. Então, eu tenho aqui vários grãozinhos que se destacaram dos ramos principais. Aqui eu tenho um outro. A refusão dos braços dendríticos pode fornecer grãos para a formação da região equiaxial em lingotes. Os ramos dendríticos destacados dos ramos principais fluem para o centro do lingote em solidificação e crescem. A seguir é apresentada a solidificação de uma amostra contendo cloreto de amônio. Isso aqui é um molde metálico e eu tenho uma janela de acrílico. Esse molde está muito resfriado. Quando eu vazei o cloreto de amônio com água, a solidificação começou a ocorrer a partir do molde. Olha, aqui eu tenho a convecção que está acontecendo, eu tenho raminhos dendríticos, ramos dendríticos que são destacados e fluem para o centro do meu lingote. Olha as correntes convectivas. Elas retiram os grãozinhos, os ramos dendríticos aqui e jogam para o centro. e as correntes e as correntes